Tecnologia IP e 4K da Intelbras, parceria entre Cisco e ReikiVision para cibersegurança, novo gravador de vídeo da SCAT, ações de segurança em centro de controle em Minas Gerais e uso de drones para atendimento de ocorrências de segurança. Esses são os destaques dessa semana na Digital Security. A Intelbras promoveu nesta semana o evento Intelbras Segurança Experience para anunciar as principais novidades para o ano que vem para clientes, parceiros e distribuidores. Entre os temas abordados pela empresa estava a transição para tecnologia IP, resolução 4K, análise de vídeo e sistemas em nuvem. Um dos principais lançamentos foi a linha de câmeras Meebo, que possui gravação em HD, infravermelho, Wi-Fi e a possibilidade de acessar as imagens pelo celular. Os sistemas prometem ser acessíveis e podem ser utilizados em ambientes internos e externos. Outras novidades foram o lançamento de câmeras com múltiplos sensores para oferecer visão panorâmica, rádios para comunicação IP, soluções de automação e centrais de alarme. A ReikiVision e a Cisco apresentaram a conclusão da primeira fase de um projeto para colaboração em cibersegurança. A Cisco está compartilhando suas experiências e sua expertise com a ReikiVision nesse segmento desde dezembro de 2016. A fabricante chinesa busca estimular os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e fortalecer as tecnologias relacionadas à segurança cibernética. O projeto prevê outras etapas de colaboração nos próximos anos, além do contato com outras empresas e tecnologias. A SCAT apresentou um novo gravador de vídeo voltado para garantir o controle de frotas e de ambientes móveis. Com o Fenix Pro Mobile é possível assistir a vídeos ao vivo e gravados, estabelecer rotas e calcular distâncias percorridas. Outro diferencial é o acionamento de alarmes específicos em caso de desvio de rotas ou excesso de velocidade. A plataforma possui conexão 4G, Wi-Fi, posicionamento GPS e armazenamento seguro de dados. Além disso, também realiza downloads por Wi-Fi e possui um reprodutor de vídeos próprio. O estado de Minas Gerais acumulou quase 400 ações por parte dos órgãos de segurança em menos de 4 meses, com o auxílio de um centro integrado e comando e controle de Belo Horizonte e região metropolitana. O centro administra mais de 1.300 câmeras de monitoramento durante 24 horas por dia. Nele, trabalham profissionais de órgãos federais, estaduais e municipais que compartilham informações e bancos de dados entre si. Com isso, os agentes atuam de maneira mais rápida no atendimento a ocorrências e emergências. Além disso, também realizam a integração das forças de segurança em operações especiais, como jogos de futebol. A Rage Ant realizou um teste para comprovar que o tempo de resposta a alarmes residenciais pode ser diminuído com o auxílio de drones para a segurança. No teste, a empresa utilizou um drone com a tecnologia InstaMesh, que oferece autonomia de voo de até 45 minutos e pode alcançar velocidades de mais de 90 km por hora. Os drones ficam carregados em uma unidade de armazenamento e, sempre que houver um alarme, são direcionados ao local da ocorrência e realizam filmagens da cena por 30 segundos de forma automática. Dessa maneira, é possível ter um panorama completo do local e acionar as equipes de emergência de modo eficaz. Com a solução da Rage Ant, o operador pode controlar o número de drones e todos os seus parâmetros, além de permitir a integração com outros sistemas. É isso por essa semana. Os links para todas as notícias estão na descrição do vídeo. Nos acompanhe em todas as nossas redes sociais e acesse o nosso site para ficar por dentro das principais notícias do setor. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!